Bom, pessoal, então vamos trabalhar esse tema aqui da dissertação argumentativa sobre os direitos indígenas, agronegócio e demarcação territorial. O tema exatamente escrito da seguinte maneira. O tema é um clássico das dissertações argumentativas, principalmente do Enem. Pedirem o tema dessa forma, então vamos chegar a um raciocínio, a uma opinião sobre esse tema que, como sempre, é um problema grande e que nós teremos que criar duas teses para desenvolver um texto de 30 linhas. Então, o texto número 1 é este, o texto base, ou o texto motivador. O título é Demarcação de Terras Indígenas e Quilombolas Estão em Risco no Brasil. Esse texto foi tirado ali do site câmara.leg.br. Então, se vocês entrarem nesse site aí, muito provavelmente vocês vão ver esse texto. A primeira medida provisória MP870 de 2019, editada pelo governo Bolsonaro, que reduz o total de órgãos ministeriais de 29 para 22, deve ser combatida pela oposição no Congresso Nacional. Um dos motivos é que a medida passa para o Ministério da Agricultura a atribuição de identificar, delimitar e demarcar terras indígenas e quilombolas. Pessoal, enquanto eu leio para vocês os textos base, você pode tirar deles informações que acha, que você acha, que são importantes para você colocar no seu texto. Para o deputado Nilton Tato, PT de São Paulo, as mudanças devem favorecer o agronegócio e não tem interesse em demarcar terras indígenas. Os povos indígenas, aqueles que apoiam a causa dos indígenas, vão se revoltar e ser contrários a essa medida e vão fazer o governo recuar. Segundo ele, a medida é inconstitucional e vai contra a vontade do povo brasileiro. Já o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, que presidiu a Câmara da CPI da FUNAI em 2017, afirma que o governo fez uma correção de rumos nos processos de demarcação de terras. O edital tem que fazer a convocatória de antropólogos sem vínculo ideológico e nem observar caprichos de ninguém, para saber se os índios têm ou não têm direito à terra. Isso não está acontecendo no Brasil, afirmou. Para Moreira, o processo de demarcação era feito de forma unilateral por antropólogos da FUNAI. Adiante, então, o texto 2. Terras indígenas, o que são? De onde eu tirei esse texto aí. E estava escrito terras indígenas, o que é, né? Mas terras indígenas, como está no plural, aí eu troquei, né? Para são. Terra indígena é uma porção do território nacional, de propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele ou eles, utilizada para suas atividades produtivas, e imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e necessária à reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não se confunde com o conceito civilista de propriedade privada. O direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional configura-se como um direito originário e, consequentemente, o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas se reveste de natureza meramente declaratória. Portanto, a terra indígena não é criada por alto ato constitutivo, e sim reconhecida a partir dos requisitos técnicos e legais nos termos da Constituição Federal de 1988. Ademais, por se tratar de um bem da união, isso aí também já falava, né, o texto anterior, a terra indígena é inalienável e indisponível, e os direitos sobre ela são imprescritíveis. As terras indígenas são o suporte do modo de vida diferenciado e insubstitutível dos cerca de 300 povos indígenas que habitam hoje o Brasil. Aí temos um gráfico sobre a distribuição das terras indígenas regularizadas por região administrativa. Então, no sul temos 10%, sudeste é o menor com apenas 6%, o norte é o maior com 54%, o nordeste com 11% e o centro-oeste com 19%. Esses são dados da FUNAI até o ano passado. Para quem gosta de estatísticas, esse daqui, os gráficos, né, sempre ajudam. Agora, pessoal, vamos assistir a um vídeo cujo título é Povos indígenas, quem são e quais são os seus direitos? E aí, vocês fazem anotações aí sobre o que acharem mais importante desse vídeo. Vamos lá! Bom, pessoal, continuando, então eu vou ler para vocês mais dois textos motivadores e depois uma redação exemplo para vocês entenderem mais ou menos como é a estrutura e o que vocês também podem utilizar para a produção do texto de vocês, tá bom? Então, vamos lá! Brasil, o país racista e preconceituoso, sempre demonstrou profundo desprezo pelos povos indígenas. O governo da presidente Dilma Rousseff, pressionado por interesses dos mais diversos, foi responsável pelo pior índice de demarcação de terras de todo o período democrático. Em cinco anos, ela homologou um total de 3,3 milhões de hectares. O governo Itamar Franco, em apenas dois anos, homologou 5,4 milhões de hectares. O recorte de demarcações pertence ao governo Fernando Henrique Cardoso, que, em dois mandatos, homologou um total de 42 milhões de hectares. O descaso com a questão indígena é a principal causa da violência no campo. De forma ilegal, alicerçados na força das armas e na corrupção, os fazendeiros avançam pelas florestas, derrubando-as para transformá-las em lavoura e pasto. O Brasil aparece como campeão absoluto de desmatamento no mundo, com perda média de 984 mil hectares de florestas por ano, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. O resultado desse conflito histórico pode ser medido em números. Calcula-se que, quando os primeiros homens brancos aqui aportaram, havia cerca de 5 milhões de índios. Hoje, mais de 500 anos depois, eles não passam de 850 mil, segundo dados do IBGE. Caçados como animais, mortos em guerras bacteriológicas, expulsos para longe de seus domínios, confinados em pequenas reservas, os indígenas foram vítimas de um verdadeiro genocídio que extinguiu etnias, línguas, culturas. E, o mais inacreditável, em pleno século XXI, continuam sendo perseguidos e tendo seus direitos básicos desrespeitados por conta da omissão do Estado, que no Brasil, antes de ser expressão de aspirações coletivas, é fortaleza de interesses privados. De acordo com o relatório do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, em 2014, foram assassinados 138 índios, a maioria decorrente de conflitos com invasores e seus territórios. A omissão do poder público foi também responsável pelo falecimento de 21 índios adultos por falta de acesso ao sistema de saúde. Perdão, gente. Uma doença comum como a gripe, por exemplo, é responsável por 15,3% das mortes entre índios adultos. A mortalidade infantil entre a população indígena atinge índices inaceitáveis. 41,9 crianças mortas por mil nascidas vivas, quando a média nacional é a metade. 22 crianças mortas por mil nascidas vivas. Além disso, os números do DataSus mostram que a principal causa de óbito entre crianças indígenas de até 9 anos de idade é a desnutrição. Esse grupo representa sozinho 55% do total das mortes por desnutrição no Brasil. Menosprezados, desassistidos, abandonados, o índice de suicídio entre os indígenas alcança proporções alarmantes. Dados recolhidos do mapa da violência do Ministério da Saúde expõem que, enquanto a média do Brasil é 5,3 suicídios por 100 mil habitantes, a incidência entre os indígenas atinge uma média de 9 suicídios a cada 100 mil habitantes, podendo chegar em alguns municípios da região norte a 30 suicídios por 100 mil habitantes. Um estudo da ONU afirma que o suicídio entre jovens indígenas ocorre em um contexto de discriminação, marginalização, colonização traumática e perda das formas tradicionais de vida que forjam o sentimento de isolamento social. Esse texto pode ser encontrado no site brasil.elpaiz.com e traz várias informações que vocês podem utilizar no texto de vocês. Importantíssimos, né, pessoal? Está aí mais um texto da folha.uol.com.br Vamos ler. Olha lá. Responsável pela demarcação do que ainda resta de terras indígenas no país, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, vem sofrendo seguidos cortes de orçamentários desde 2011. Eu errei aqui, né? Seguidos cortes orçamentários desde 2011. Além de atuar com somente 36% da sua capacidade total de servidores. De acordo com dados da própria FUNAI, aproximadamente 30% das terras indígenas ainda não foram demarcadas no país, o que representa 204 terras pendentes e 700 já homologadas. 700 tascas são terras. Em 2016, por exemplo, o orçamento geral autorizado de 653 milhões teve redução de 23% em relação a 2015, o que equivale a 150 milhões a menos em caixa. o maior corte anual desde 2006. A gente que é do movimento indígena sabe que o governo não vem dando condições para que a FUNAI faça o seu trabalho direito. diz Suluene Guajajara do povo Guajajara, terra indígena do Ariribóia, no Maranhão. Então, aí está mais uma informação que vocês podem utilizar no texto de vocês. E agora, sim, nós vamos, eu vou ler para vocês uma redação já pronta sobre esse tema que vocês vão observar junto comigo, as questões de estética principalmente. E se vocês também gostarem dos dados aqui apresentados, vocês podem utilizar no texto de vocês. Lembrando que a cópia não valida a sua nota. Então, vocês vão precisar fazer um texto único, somente os dados da aula de hoje, todos esses, vocês podem utilizar o que vocês acharam mais interessante. Então, vamos ver esse modelo de redação. Começando, obviamente, pelo parágrafo de introdução. Então, vamos observar a contextualização do tema e a tese. Na tão lembrada carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão mais famoso da nossa história contava sobre a presença de um povo que, sob os olhares europeus de soberania, precisava ser civilizado, os índios. Estamos enganados, porém, se pensamos que não herdamos esse olhar e que convivemos com esse povo de maneira diferente. Nossos colonizadores fizeram o trabalho sujo do genocídio, mas nós contribuímos para que a situação não pudesse ser revertida. Os povos indígenas, então, uma vez despidos de vós e terra, continuam dia após dia sendo dizimados. É preciso fazer o caminho inverso ao que trilhamos um dia, e repensarmos a nossa posição de soberania. Então, a tese é fazer o caminho inverso, seria a tese um, e a tese dois, repensarmos nossa posição de soberania. Então, vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, lembrando que ele deve nos mostrar o que é esse fazer o caminho inverso. Vamos lá. em primeiro lugar, é necessário encarar o fato de que nós, os brasileiros do século XXI, ainda pensamos como os portugueses do século XVI, quando subjulgamos a cultura indígena, considerando-os selvagens e colocando em segundo plano sua participação na sociedade. Esse é um tópico frasal muito cumprido que eu não aconselho a vocês, ele deveria ser menor, mas, de qualquer forma, ele já traz uma contextualização histórica. Continuando, então, desse modo, nos colocamos como centro e a eles como barbários, bárbaros, mais de 300 anos após a colonização. Prova disso é o fato de classificarmos popularmente nossa língua como oficial, enquanto a deles são dialetos, assim como a nossa cultura é classificada rica e civilizada, enquanto a deles é considerada folclore por muitos de nós. Certo? Então, como eu sempre falo para vocês, notem que temos três pontos finais, né? que vão englobar a ideia, a explicação e a fundamentação. Certo? Continuando, e esses dados também, lembrando que esses dados são interessantes, você pode usar no seu texto. Segundo parágrafo de desenvolvimento, a questão cultural não é, contudo, o único problema. Ponto, já temos aí o tópico frasal. além disso, os índios, além de tudo, perdão, os índios brasileiros ainda têm de lutar pela terra. Isso porque a bancada ruralista do nosso país vem tomando terras indígenas para alocar sua atividade comercial, a agricultura e a pecuária. Essa situação vem dizimando muitas tribos e impedindo o avanço de qualquer tentativa do governo brasileiro ou de ONGs que atuem na causa indígena de assegurar o direito de existência desses povos. Há alguns anos, escutamos falar da tribo guarani caioa, que é um dos inúmeros exemplos de tribos indígenas que perderam grande parte das terras e que ainda realizam trabalho escravo nos grandes latifúndios dos ruralistas brasileiros como tentativa de sobrevivência. Aqui eu preciso aproveitar para dizer para vocês evitarem essas locuções verbais aqui, vem dizimando, vem tomando, é melhor trocar. Isso porque a bancada ruralista no nosso país toma terras indígenas para alocar sua atividade comercial e essa situação dizima muitas tribos impedindo o avanço de qualquer tentativa do governo brasileiro. Tudo bem? Então, procurar evitar essas locuções verbais, tá? Fica mais você fazendo, evitando, aliás, essas locuções, você se torna mais dissertativa, sua linguagem se torna mais dissertativa, tá bom? E aqui também há um equívoco, né? Brasileiros não se escreve com letra maiúscula, se escreve com letra minúscula, tá bom? Porque é um adjetivo, uma característica desses ruralistas. Isso não deixa, peraí, eu já estava indo para o último parágrafo. O que eu falei não deixa de notarmos que é um parágrafo excelente, né? Mesmo com esses errinhos, tá bom? Então, vamos continuar. Essa é, portanto, uma situação que não podemos mais sustentar, encarar os índios como intrusos, negando-os à terra, voz e identidade, e não pode mais ser uma prática da nossa sociedade. É preciso que nós lutemos e agreguemos a luta dos povos indígenas pela sobrevivência. Para tanto, é necessário que, primeiramente, o governo impeça a agricultura e a pecuária de avançar para essas terras, garantindo a vida e o sustento desses povos. Uma vez tendo esses direitos básicos garantidos, fica mais fácil conservar e difundir sua cultura através dos trabalhos das ONGs brasileiras. Assim, sanaremos a dívida, ó, senta ali faltando, dos nossos colonizadores, desenvolveremos a casa, devolveremos a casa aos inquilinos e garantiremos que todo dia voltará a ser dia do índio. Então, aqui, esse parágrafo, ele apresenta todos os quesitos e responde as perguntas. Quem, então, quem aqui, o governo, a agricultura e a pecuária vai fazer o que, né, que impeça, né, o governo impeça, perdão, então, peraí, deixa eu voltar atrás aqui. O governo vai fazer o que? É impedir a agricultura e a pecuária de que, né, de avançar nas terras para que? Para garantir a vida e o sustento desses povos. Aí, uma vez, tendo esses direitos garantidos, fica mais fácil conservar e difundir a sua cultura através do trabalho das ONGs brasileiras. E aí, vem o gran finale, né, que é o fechamento. Tendo espaço ainda dentro das 30 linhas, esse fechamento fica muito bonito como vocês viram aqui. Garantiremos que todo dia voltará a ser dia do índio. Perceberam? Então, agora, vocês vão produzir o texto de vocês sobre este tema.